O Eren é um personagem que ao longo da série nos mostrou diversas transformações titânicas. E mesmo que algumas fossem apenas falhas ou transformações incompletas, cada uma apresentava uma aparência única, além de terem um significado muito importante para o protagonista, pois essas diferentes transformações representam a sua evolução e progresso no controle de seus poderes. Então nesse vídeo, você vai conhecer todas as formas de titã já mostradas pelo Eren durante a história de Shingeki no Kyojin. Mas antes, use a sua transformação mais poderosa e esmaga esse botão de like, e se você for novo por aqui, já se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Eren nasceu no distrito de Shiganshina, onde morava com sua irmã do Ativa Mikasa e com seus pais. Eles viviam uma vida normal, até o dia em que do nada o titã colossal aparece do lado de fora da Muralha Maria e destrói seu portão. O Eren testemunhou em choque quando vários titãs puros invadiram a cidade através dos portões destruídos, e a primeira coisa que ele fez foi correr de volta para casa, mas ao chegar lá, ele encontra sua mãe presa nos escombros e incapaz de se mover. No final, o Eren é salvo por Hannis, mas isso acontece enquanto ele observa sua mãe sendo devorada pelo titã sorridente. Então Eren junto de Armin e Mikasa são enviados a um abrigo para refugiados da Muralha Maria. Logo depois, seu pai Grisha chega até o local e encontra o Eren lá. O Grisha já estava decidido que iria transferir seus poderes titãs ao seu filho. Então ele leva seu filho Eren para uma floresta próxima, e antes que o Eren pudesse questionar, ele injeta nele um soro de titã, transformando o menino em um titã puro. Titã puro A forma de titã puro do Eren, se você reparar, tem uma aparência bastante semelhante a uma criança, isso porque na época em que o Eren foi transformado, ele ainda era muito jovem. Além disso, ela também era muito mais baixa do que sua forma do titã de ataque. Nessa forma, ele tinha 4 metros de altura, cabelos curtos e ásperos, e uma boca irregular sem lábios, que deixava à mostra todos os seus dentes. Titã incompleto Depois de herdar os poderes de titã de seu pai, o Eren era muito inexperiente e não conseguia controlar muito bem seus poderes e suas ações quando estava transformado. Depois que os militares descobriram que o Eren podia se transformar em um titã, ele, Armin e Mikasa acabaram sendo capturados, e os soldados estavam prontos para matá-lo caso ele mentisse no interrogatório ou fizesse algo suspeito. Os soldados estavam com muito medo e questionavam se o Eren era um inimigo ou um aliado. Só que devido ao Eren estar com sua memória bagunçada por conta da sua primeira transformação, ele estava completamente perdido e não conseguia responder com clareza as perguntas direcionadas a ele. Então, concluindo que o Eren era uma ameaça e com medo a flor da pele, os militares disparam um tiro de canhão contra ele e seus amigos. Naquele momento, por puro instinto, o Eren agarra o Armin e a Mikasa, morde sua mão e se transforma parcialmente em um titã, bloqueando a bala de canhão com a mão gigante da sua nova forma. A sua transformação em titã estava incompleta naquele momento, devido ao fato de que foi a sua segunda transformação titã em um curto período de tempo. A sua forma titânica tinha apenas a parte superior do seu corpo, com quase nenhuma camada de pele visível, deixando à mostra todos os seus ossos. Ela também possuía apenas o braço que foi utilizado para bloquear a bala de canhão. Então, mesmo que incompleto, seu meio corpo titã foi suficiente para salvar seus amigos. Transformação Fracassada Durante o julgamento do Eren pela corte marcial especial, foi decidido de que ele se juntaria de visão de reconhecimento como parte do esquadrão do Capitão Levi, com o objetivo de que o Levi fosse responsável pelo controle do Eren. Pois até então, todos tinham medo de que ele perdesse o controle e saísse matando todo mundo com a sua forma de titã. Ele não fez isso naquele momento, mas no futuro ele literalmente matou o mundo inteiro. Depois disso, o Eren e o esquadrão do Levi são enviados de uma expedição externa para um castelo abandonado, que anteriormente serviu como base de operações para o corpo de pesquisas. Lá, o Eren conhece melhor a oficial Hangzhou, que começa a trabalhar com ele ajudando mesmo no controle de seus poderes titã. Durante um dos experimentos com suas habilidades, o Eren é colocado dentro de um poço e é instruído a se transformar em titã. Porém, por mais que ele tentasse, ele era incapaz de ativar a sua transformação naquele momento. Só que mais tarde, enquanto ele tomava chá com o resto do esquadrão e se questionava sobre suas habilidades titã, ele acidentalmente derruba uma colher no chão. E quando ele estica os braços para alcançar a colher, ele de repente ativa seus poderes titã e desencadeia sua transformação ali mesmo, o que deixa todos do esquadrão em estado de alerta. Os soldados confusos sacam suas espadas na mesma hora, pensando que o Eren havia se transformado para atacá-los. Quando a fumaça da transformação vai se dissipando, é revelado um torso parcialmente coberto por pele, possuindo apenas o seu braço direito, que inclusive é o mesmo braço que o Eren estava usando quando tentou pegar a colher do chão. E essa transformação mostrou para a gente que ele também possui a habilidade de transformar apenas uma parte específica do seu corpo em titã. Nesse momento, o Eren então descobre que a automutilação não é o único fator para desencadear uma transformação, pois isso requer também que ele tenha um objetivo claro em mente, que especificamente nesse caso foi o de alcançar a colher. Titã de ataque A forma de titã de ataque do Eren é a principal razão pela qual a Ilha Paradis tinha alguma chance na batalha contra os titãs e também contra os guerreiros marleianos. Os poderes do titã de ataque, combinados com o desejo intenso do Eren de matar todos os titãs existentes, fizeram dele a principal força defensiva e ofensiva da Ilha Paradis. Junto com a divisão de reconhecimento, eles foram capazes de derrotar muitos titãs chipters ao longo da história e também aprenderam a verdade sobre o mundo exterior. Durante a batalha de Trost, o Eren foi comido vivo pelo titã Barbudo, ou o titã Carfritz para os íntimos, e dentro da barriga desse titã, ele viu os corpos de vários outros recrutas que haviam sido devorados por ele. Então, o Eren nessa situação terrível, e tudo isso combinado com sentimentos de puro desespero e seu desejo imenso de exterminar todos os titãs da face da terra, despertou nele a sua capacidade de transformação pela primeira vez. Porém, quando ele se transformou, ele praticamente não tinha controle de sua forma titã, e como resultado, ele agia apenas por instinto e atacava descontroladamente qualquer titã que avistasse pela frente, e até mesmo humanos caso cruzassem seu caminho. Por conta disso, ele foi facilmente dominado por um número relativamente baixo de titãs quando eles o cercaram ao mesmo tempo. Só que mesmo ele não conseguindo usar todo o potencial desse titã, já dava pra ver que o titã de ataque era muito mais forte do que qualquer titã puro de tamanho semelhante. E uma vez que o Eren conseguiu o domínio total sobre as habilidades do titã de ataque, aí sim, pudemos ver todo o seu potencial. Além dele ser incrivelmente ágil em seus movimentos, ele possuía uma força bruta absurda, o que lhe permitia levantar uma pedra que era maior e muito mais pesada que o seu próprio corpo. Em sua batalha contra o titã fêmea na Floresta das Árvores Gigantes, o Eren foi forçado a adotar uma abordagem mais tática pra lutar, se focando mais em movimentos de artes marciais do que em pura força bruta, já que a Annie tinha mais experiência como shifter e inclusive era uma lutadora corpo-a-corpo mais habilidosa. Mas suas habilidades de titã foram realmente postas à prova quando ele enfrentou o titã blindado na segunda temporada. Quando o Eren percebeu que seus punhos causavam pouco ou quase nenhum dano ao Reiner, ele foi forçado a mudar seu estilo de luta e passou a usar técnicas em artes marciais que envolviam agarramentos e arremessos, o que era muito mais repetivo contra um resistente titã blindado. E mesmo o titã do Eren sendo fisicamente mais fraco e menos durável, usando essas técnicas que ele aprendeu com a Annie, ele foi capaz de mobilizar e quase derrotar o Reiner, se não fosse por uma intervenção do titã colossal no último segundo. Durante seus experimentos com o Raid e o corpo de pesquisas, o Eren tentou várias vezes replicar a habilidade de endurecimento que a Annie havia mostrado durante sua luta. Eles acreditavam que poderia ser a resposta para fechar de vez o buraco em Gigantina, mas o Eren não chegou nem perto de recriar esse poder do endurecimento. Porém mais tarde, durante a batalha na Capela Raiz, depois que ele bebe o líquido de um frasco rotulado de blindado, a forma titã do Eren ganha a habilidade de endurecer parte de seu corpo, bem como de criar uma teia de pilares que parece se originar do corpo do titã. Esses pilares endurecidos eram incrivelmente duráveis, sendo capazes de evitar um desmoronamento, bem como de proteger o esquadrão do Levi do calor intenso emitido pela forma titã do Raid Raiz. Mais tarde, durante sua outra luta contra o titã encoraçado em Gigantina, podemos ver que o Eren havia dominado completamente essa habilidade de endurecimento, pois ele era capaz de focar seu endurecimento apenas em algumas partes específicas do corpo do titã. No caso, ele focava em seus punhos, e com isso ele conseguia destruir facilmente a blindagem do Reiner. E quando a divisão de reconhecimento lançou um ataque de retaliação a Marlen, o Eren se transforma em sua forma de titã de ataque várias vezes consecutivas, mostrando que agora ele tinha total controle sobre suas transformações e habilidades titã. O Eren também mostrou que ele estava muito mais habilidoso em batalha, aplicando todas as técnicas de lutas e habilidades que ele vinha aprimorando desde quando ganhou seus poderes. Martelo de Guerra O Eren também conseguiu o poder do titã Martelo de Guerra durante o ataque a Libério, após devorar Lara Tybur, que é a irmã mais nova de Willy Tybur. E devido às atitudes e ações tomadas pelo Eren durante esse arco de Marley, quando eles retornaram a Ilha Parades, ele foi preso por insubordinação. E usando seus poderes do titã Martelo de Guerra, ele conseguiu escapar de sua cela e ainda foi capaz de selar um longo túnel com carne endurecida de titã para que não fosse seguido. Mais tarde, enquanto ele estava negociando no telhado com a Pyke, Eren avista uma frota de dirigíveis de Marley se aproximando de sua localização. Ele fica perplexo com a decisão de Marley de lançar um contra-ataque pouco tempo depois ao ataque a Libério. Apesar de Helena implorar para ele fugir pelo subsolo com os poderes do Martelo de Guerra, Eren decide lutar contra Marley por conta própria. Ele avista Heiner se transformar em sua forma de titã blindado em pleno ar e decidir para cima para enfrentá-lo num confronto direto. Eren inicialmente ganha vantagem sobre Heiner usando apenas suas habilidades de luta e endurecendo seus punhos para romper a blindagem do encuraçado. Então, Galliard entra para o combate em sua forma do titã mandíbula, mas Eren lança um ataque contra ele e o Heiner, que são pegos e perfurados pelos espinhos gigantes do Martelo de Guerra. Logo depois, Eren recebe um tiro direto na cabeça, vindo da artilharia anti-titã de Marley, o que deixa suas habilidades motoras severamente prejudicadas. Só que Eren, mesmo seriamente danificado na cabeça, ainda consegue gerar as estruturas afiadas para se proteger dos ataques do titã mandíbula. Depois, enquanto estava sendo perfurado por Heiner, que utilizava parte de seus próprios espinhos, ele usa suas habilidades de Martelo de Guerra mais uma vez, gerando diversos espinhos, o que perfure e arremessa Heiner para longe. As habilidades do titã Martelo de Guerra deram ao Eren tanto habilidades de defesa como poderes extremamente destrutivos para o ataque. E certamente se ele quisesse, ele poderia ter usado muito mais do potencial desse titã durante a batalha. Como utilizar habilidades de Operação Remota e Cristalização do Corpo Humano dentro de um casulo de cristal extremamente resistente. Com isso, ele poderia controlar o corpo do seu titã sem necessariamente precisar estar em sua nuca, e ainda estaria protegido dentro desse cristal quase inquebrável. Quase, né porco? Ele também poderia adicionar uma camada de pele endurecida sobre o seu corpo do seu titã para deixá-lo ainda mais resistente, assim como o titã da Lara Tybor. Mas por algum motivo, ele optou por não utilizar nenhum desses poderes, ou porque ele não tinha controle suficiente das habilidades para tal feito, ou porque simplesmente preferiu não utilizar. E com a adição desses poderes novos às habilidades que o Eren já possuía do titã de ataque, naquele ponto, o Eren provavelmente já havia se tornado o titã shifter mais poderoso de todos, e poderia lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo. Titã Fundador Depois que o Eren despertou todo o poder do titã fundador, a sua forma titânica era drasticamente diferente do titã fundador de Ymir Fritz, aliás, de qualquer outro titã já existente na história. Além da sua aparência bizarra, o que a chamava atenção era seu tamanho completamente fora do normal, isso até mesmo para os titãs. Seu tamanho era tão insano que os titãs colossais do estrondo pareciam uns bichinhos de estimação do seu lado. Numa estimativa que fizemos, esse titã tinha aproximadamente 350 metros de altura, e incríveis 600 metros de comprimento. É apenas uma especulação, mas se não for isso, não deve ser muito diferente não. Bom, falando da aparência dele, ele tem um corpo todo esquelético, que se parece com uma enorme caixa torácica, com ossos que vão até o chão. Já a parte de cima do seu corpo, que representaria o seu torso, é bem menor que o restante de seu corpo, e é onde fica a cabeça do titã, que possui longos cabelos negros e uns braços que, sério, parece que não servem pra nada. A sua cabeça é a única parte do seu corpo que possui um pouco de carne, mesmo que ainda seja toda deformada. Como Eren havia sido decapitado quando ele se transformou no titã fundador, dentro do corpo do titã, a cabeça humana dele continua desconectada de seu torso humano, mas permanece conectada ao corpo do fundador por um conjunto de ossos. O seu titã ou se move usando os ossos de sua longa caixa torácica, ondulando suas costelas como se fossem as pernas de uma centopeia, ou ele simplesmente anda usando suas pequenas pernas pra mover todo esse seu corpo gigantesco. O titã fundador do Eren tinha muitas habilidades poderosas que ele despertou ao comandar a alma de Ymir Fritz no mundo dos caminhos. Com o estrondo, ele controlou milhares de titãs colossais das muralhas para destruir o mundo além da Ilha Paradis. Como ele tinha controle total sobre a coordenada, que basicamente é o ponto central da interseção entre os caminhos dos titãs e eudianos, ele foi capaz de se comunicar telepaticamente com todos os súditos de Ymir do mundo. Ele também tinha a capacidade de convocar todos os titãs originais do passado de volta à vida e controlá-los pra lutar contra seus inimigos. Além disso tudo, o fundador do Eren também tinha o poder de tirar as habilidades titãs de qualquer portador de titã original, mas ele optou por dar à humanidade a chance de lutar, pois isso fazia parte de seu plano final. Titã Colossal Durante a Batalha do Céu e da Terra, depois que os soldados finalmente conseguiram destruir a nuca do titã fundador de Eren e destruir completamente seu corpo, todos pensavam que a batalha havia finalmente acabado. Porém, após algumas explosões repentinas, todos foram pegos de surpresa quando Eren emergiu em sua nova forma de titã colossal do meio da fumaça. O seu corpo era idêntico ao de um titã colossal normal, porém a sua cabeça aparentemente ainda era a mesma de sua forma do titã fundador, tendo aquele longo cabelo negro, o que fez várias pessoas apelidarem ele de titã colossal metaleiro no vídeo que fizemos de todos os titãs colossais da história. Não viu esse vídeo ainda? Só clica aqui em cima no card! Bom, o seu titã colossal tinha a mesma altura que o titã do Armin, mas quando eles entraram em combate pudemos ver algo bastante diferenciado nele. Eren foi capaz de endurecer os punhos do seu titã, mesmo estando em sua forma do titã colossal, o que foi bastante surpreendente já que nenhum outro usuário conhecido de seu poder jamais foi capaz de fazer. Então, o Eren facilmente ganhou vantagem sobre Armin e conseguiu quebrar seu crânio de titã com um soco bem dado. Essa é apenas a nossa opinião, mas eu acho que de todos os titãs colossais já mostrados, o Eren é de longe o mais forte. Ele pode até mesmo ser o titã colossal mais forte que já existiu. E chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de deixar aquele ultra like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, hein? O Ultranard fica por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.